Já é madrugada, tô aqui sem sono, coração quebrado Nesse desatino, afogando as mágoas, tombe machucado Sem ela é costume, eu choro de tristeza e morrer de saudade Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e a pó da cidade Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e a pó da cidade Vou dormir na rua, não quero ir pra casa Hoje faz um ano que eu sofro e choro e ela bateu as as Vou beber de novo, tô pensando nela Se eu não te esquecer, eu sei que vou morrer de amor por ela Já é madrugada, tô aqui sem sono, coração quebrado Nesse desatino, afogando as mágoas, tombe machucado Sem ela é costume, eu choro de tristeza e morrer de saudade Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e a pó da cidade Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e a pó da cidade Vou dormir na rua, não quero ir pra casa Hoje faz um ano que eu sofro e choro e ela bateu as as Vou beber de novo, tô pensando nela Se eu não te esquecer, eu sei que vou morrer de amor por ela Acerce pirateirocerdeiros.net Zeninho dos teclados, falando de amor Hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado, do cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Marca esse batom no meu espelho No canto do quarto, cravesseira lhe jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês, da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa mais Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade e te trazer De volta meu amor Se eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro Do som do chuveiro ligado, do cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Marca esse batom no meu espelho No canto do barco, travesseira lhe jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês, da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa mais Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade e te trazer De volta meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade e te trazer De volta meu amor Música 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 Zé Ninho dos Teclados Falando de amor Música Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto Eu me garanto sem possível valor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E acabar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama Alguém que me ama Quer me ver valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Consentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Música Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem possível valor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E acabar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama Quer me ver valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Consentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Música 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 Sempre quando eu te vejo Eu te desejo Eu tento disfarçar Te amo eu faço tudo errado Mas apaixonado eu não posso ficar Sempre quando eu te vejo Eu te desejo Eu tento disfarçar Te amo eu faço tudo errado Mas apaixonado eu não posso ficar Música Se eu dizer, se eu dizer, se eu dizer Eu tenho medo de não me querer Pagular meu coração Vou sofrer demais Por essa paixão Se eu dizer, se eu dizer, se eu dizer Eu tenho medo de não me querer Pagular o meu coração Vou sofrer demais Por essa paixão Sempre quando eu te vejo Eu te desejo Eu tento disfarçar Te amo eu faço tudo errado Mas apaixonado eu não posso ficar Sempre quando eu te vejo Eu te desejo Eu tento disfarçar Te amo eu faço tudo errado Mas apaixonado eu não posso ficar Se eu dizer, se eu dizer, se eu dizer Eu tenho medo de não me querer Magoar o meu coração Vou sofrer demais por essa paixão Se eu dizer, se eu dizer, se eu dizer Eu tenho medo de não me querer Magoar o meu coração Vou sofrer demais por essa paixão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ela foi embora os meus olhos chorou Em depressão meu coração entrou Eu fiz de tudo pra ficar com ela Dei a minha vida e nada adiantou Saudade veio me fazer de raça Meu Deus do céu o que faço pra esquecê-la Única saída é sair pelos bares Enxergar a quebrar o pau E ir lá na casa dela Mulher porque você julia de mim Me deixando em um abismo sem fim Mulher porque você pisar tanto em mim Está pisando, está pisando, está pisando Sem ter dó de mim Mulher bandida vê se toma jeito Tem mais respeito com meus sentimentos Você chegou a me amar a vida inteira Agora quer me deixar de repente Se você busca outro homem lá fora Não vou deixar, não vou deixar, eu vou brigar A vida não vai ter jeito Ela foi embora os meus olhos chorou Em depressão meu coração entrou Eu fiz de tudo pra ficar com ela Dei a minha vida e nada adiantou Saudade veio me fazer de raça Meu Deus do céu o que faço pra esquecê-la Única saída é sair pelos bares Enxergar a quebrar o pau E ir lá na casa dela Mulher porque você julia de mim Me deixando em um abismo sem fim Mulher porque você pisar tanto em mim Está pisando, está pisando, está pisando Está pisando, está pisando Sem ter dó de mim Mulher bandida vê se toma jeito Tem mais respeito com meus sentimentos Você jurou me amar a vida inteira Agora quer me deixar de repente Se você busca outro homem lá fora Não vou deixar, não vou deixar Eu vou brigar A vida não vai ter jeito Minha esposa, Yudinha E Yudai, essa é pra você Brilhou uma estrela no céu Estrelinha Seu brilho me fascina Meu amor, minha paixão Minha menina Você mora no meu coração Brilhou uma estrela no céu Estrelinha Seu brilho me fascina Meu amor, minha paixão Minha menina Você mora no céu Você mora no meu coração Brilhou uma estrela no céu Brilhou uma estrela no céu Estrelinha Seu brilho me fascina Meu amor, minha paixão Minha menina Você mora no céu Você mora no céu Brilhou uma estrela no céu Estrelinha Seu brilho me fascina Meu amor, minha paixão Minha menina Minha menina Minha menina Você mora no meu coração Digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu-digu Meu amigo Padilha, pediu tá aí, porrazinho Uma estrela guia, viu a tristeza dela, e veio me contar Que a vontade dela é meter fogo na saudade, de novo me abraçar Essa história de Belém, Belém, fica de mal, pra depois ficar de bem É um tempero pra paixão, é uma pitada de ciúme, faz bem pro coração Chega pra cá minha menina, vem bater na minha porta, que eu estou sempre a te esperar Volta pro meu aconchego, nosso amor é o que me importa, vem ficar comigo Vem me namorar, vem me namorar, vem me dar um beijo Vem ficar comigo, mais de meu desejo, tô louco de vontade pelo seu chamego Vem me namorar, vem meu bem querer, vem ficar comigo, vem logo me ver Se não há saudade, vai me enlouquecer Uma estrela guia, viu a tristeza dela, e veio me contar Que a vontade dela é meter fogo na saudade, de novo me abraçar Essa história de Belém, Belém, fica de mal, pra depois ficar de bem É um tempero pra paixão, é uma pitada de ciúme, faz bem pro coração Chega pra cá minha menina, vem bater na minha porta, que eu estou sempre a te esperar Volta pro meu aconchego, nosso amor é o que me importa, vem ficar comigo Vem me namorar, vem me namorar, vem me dar um beijo Vem ficar comigo, mais de meu desejo, tô louco de vontade pelo seu chamego Vem me namorar, vem meu bem querer, vem ficar comigo, vem logo me ver Se não há saudade, vai me enlouquecer Semindo dos teclados, nos bares da cidade Poxa, como ela tava linda, o tempo não passou mesmo pra ela Mudou o porte do cabelo, mas as covinhas do sorriso, continuam o charme dela Sou aquele cara estranho, no lugar que era meu Fechando a boca que era minha, foi aí que aconteceu Minha mão congelou, coração disparou Quando um beijo de amigo me cumprimentou Foi de raspão, mas valeu Oh, se valeu Sentir o beijo seu Foi de raspão, mas valeu Foi no canto da boca Voltei no tempo e que eu era seu Só seu Foi de raspão, mas valeu Oh, se valeu Sentir o beijo seu Foi de raspão, mas valeu Foi de raspão, mas valeu Foi no canto da boca Voltei no tempo e que eu era seu Só seu Poxa, como ela tava linda, o tempo não passou mesmo pra ela Mudou o porte do cabelo, mas as covinhas do sorriso, continuam o charme dela Sou aquele cara estranho, no lugar que era meu Fechando a boca que era minha, foi aí que aconteceu Minha mão congelou, coração disparou Quando um beijo de amigo me cumprimentou Foi de raspão, mas valeu Oh, se valeu Sentir o beijo seu Foi de raspão, mas valeu Foi no canto da boca Voltei no tempo e que eu era seu Só seu Foi de raspão, mas valeu Oh, se valeu Sentir o beijo seu Foi de raspão, mas valeu Foi no canto da boca Voltei no tempo e que eu era seu Só seu Eu